Música Música Pornay salatohun ڈolavahe rahurusike Música Sula Abkiholy meh ڈolavahe rahurusike Pornay salatohun ڈolavahe rahurusike Naya pichikari homa chahi pura dhokke Música Abkiholy meh ڈolavahe rahurusike em não 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 Música A paz não foi a pena A paz não foi a paz Ela foi a paz O que ele perdeu na cidade O que ele perdeu Mãe é bãni hama tohará Mãe é bãni hama tohará Mãe é bãni hama tohará Jóhí ásê bhai aá Góhí lé bóharáá Ôhí dín se phéra Mãe é bãni hama tohará Dálê dóhra rungá Váhá dhôdi pachá paháke Dálê dóhra rungá Váhá dhôdi pachá paháke Dóhdi pachá paháke Abagi holi me Dala vahí buka suti ké Váhre sála Tuhu dala vahe Rahu rúsi ké Holy hay Holy hay Váhre ráhá ráhó Tuhu hai Bahu têhé mahané Bahu têhé mahané Lohé lohé ڈálê Bahu têhú náhi jáné Dhali hai Víkási ácí púra Suna ké Dhali hai Dhali hai Víkási ácí púra Suna ké Abagi holi me Dala vahí Bhu ka suti ké Váhre sála Tuhu dala vahe Rahu rúsi ké Tuhu dala vahe Bahu têhé mahané